Se você é menina O que fez virar solução, pedir-me perdão Sei que tu mereces minha compaixão Sei que tu me amas, você mesmo te diz Tu vive com outro, sendo torturada Ao lado de outra, eu vivo feliz Por isso, meu bem, esqueças de mim Porque nosso amor pra sempre acabou Talvez um instante, vem voltar um dia Naquela casinha que você deixou Porque lá existe a felicidade Não vá outra vez destruir meu lar Eu quero te ver, sofrer um pouquinho Porque o teu erro tem que pagar Por isso, meu bem, esqueças de mim Porque nosso amor pra sempre acabou Talvez um instante, vem voltar um dia Naquela casinha que você deixou Porque lá existe a felicidade Não vá outra vez destruir meu lar Eu quero te ver, sofrer um pouquinho Porque o teu erro tem que pagar Eu quero te ver, sofrer um pouquinho Porque o teu erro tem que pagar Eu quero te ver, sofrer um público